O ano era 1994, foi com muita dedicação que o professor adjunto do Departamento de Engenharia Metalúrgica, Jesualdo Farias, fundou, junto com seus alunos, o Laboratório de Soldagem da UFC. Mais de 20 anos depois, o ex-reitor e atual secretário de Educação Superior do MEC, comemora a reinauguração do equipamento, agora com muito mais espaço e tecnologia. Só de robôs como este, de grande porte e com capacidade para as mais difíceis soldas, são quatro. É um laboratório completo. São poucos laboratórios no Brasil que tem hoje a infraestrutura que envolve todos os processos de soldagem arco-voltaico, que envolve processos híbridos e todos os equipamentos necessários para fazer a avaliação mecânica e microestrutural das soldas realizadas. Importante área da metalurgia, a soldagem é a técnica de unir materiais através do calor. Estudam esta área do saber os alunos das engenharias metalúrgica e mecânica, mão de obra que vai abastecer o mercado da indústria em geral, sobretudo o mercado da indústria naval, do petróleo e do gás. Não à toa, a Petrobras investiu aqui nove milhões de reais. É um laboratório dos mais modernos do Brasil na época e que tem uma colaboração decisiva em empreendimentos da Petrobras, como por exemplo a exploração de petróleo em altas profundidades. O Laboratório de Pesquisa e Tecnologia em Soldagem é uma referência na área entre todas as universidades públicas do Brasil. A gente tem parcerias com o Instituto Alemão, a gente tem parcerias com laboratórios nos Estados Unidos, então de uma forma geral ganha a área de tecnologia e com certeza ganha a UFC. Aluna do mestrado em Engenharia Mecânica, Rafaela, usou o laboratório desde a graduação. Eu entrei no laboratório no meu primeiro ano de graduação, em 2006, então coincidentemente esse ano eu estou fazendo dez anos de laboratório. Com certeza aqui no Ceará é um laboratório no Brasil, né, norte, nordeste, é uma referência no nosso laboratório. Obrigado.